É isso aí gente, ainda aqui Estou no Mucambo agora Aqui mostrando para vocês Aqui na represa Do açude dos paulinos no Mucambo Tá certo? A importância que eu quero mostrar Eu faço questão de mostrar Essas vazantes Como a gente chama por aqui Tá certo? Olha aqui, o camarada aqui Tira, planta um feijãozinho Fora de época, fora do inverno Aqui ele plantou Plantou uma macaxeira Também Ele plantou um capim Deve ser sorgo Para a alimentação do gado Plantou um girimum por aqui Tá bom? Aqui ele plantou capim Cada canto ele sabe Quem é agricultor sabe o que é Que dá melhor Tá bom? Então aqui Veja só A quantidade de animais Que tem aqui Na margem Do açude Olha aqui Esse é Fora o que tem Detrás do bode do açude Então o açude Não tão grande Açude pequeno Ele não chegou a encher Esse ano Certo? Ficou Meio Mais ou menos Someou Mas ele ainda está com Essa quantidade de água Por aqui Muito capim aqui dentro Tanto Cria peixe aqui Bastante Porque o capim Ajuda Na alimentação do peixe Da tilápia Certo? E olha só Olha Os animais Aqui ao redor Tudinho Vivendo Por aqui Ajudando Na alimentação Desses animais Você traz alguma coisa De fora E O resto Complementa Por aqui Olha só Olha Quem chegou ali Todo abusado Valente Ele brigava Mas roubou Pode? E já pode Como dizia Severino de Isaac Tá bom? Então E aqui Além disso Essa fonte De água Aqui As pessoas Aqui Além da família É Que o açúcar É É É É É na propriedade Que era Do meu avô Minha avó Né Inclusive Essa parte aqui Foi minha Inclusive Vendi para meu sobrinho Oberdã Ali é do Dos Meninos De Madinha Regina Do Madinha Raimunda Por ali Então Ali do outro lado É do Meninos É Agosto Então Quem Lá detrás Também Tem um partido De cana Capim Tem tudo lá detrás Arroz Se produz tudo Por aqui Esse Além das Comunidades Aqui Muita gente Da comunidade Pega água aqui Porque Chega um momento Que fica água Só aqui Né E Alguns poços 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 artesianos Poços amazonas Que também Alguns vão secando Tem o de Jonatas Que é bom Sempre fica Direto com a água Tem um poço Lá onde era John Rocha Do nosso amigo Valdir É De Alfredo Costa Hoje Não sei se é da família Ainda Da esposa Ou dos filhos Não sei Ou se venderam Mas lá Tem outra fonte D'água Tem outra Lá em Zé Paulino Um catavento Um poço artesiano Catavento Mas não funciona muito As outras reservatórias Do Marco de Isaac Ali Demora pouco Tá certo Então vai ter água Lá pra cima Perto da clarinha No saco do coxo Passou de grande seca Muito ligeiro também Então Mesmo assim Essa é uma água sagrada Parece que Quanto mais por tira Mais ela se multiplica E mostra A importância dela Parece que o açude Faz questão De mostrar Todo mundo A importância dela Depende do tratamento Essa água É doce Igual a mel Tá certo A cana ali detrás O cabo é diabético Que se passar Em cima daquele Bado do açude Já Ele já adoece A glicose dele Já sobe De tão doce Que é a cana Beleza Então Isso é um lugar especial Especial Aqui no Mucambu Mucambu é um lugar Ruim de água É um Lagedo Assim De terra Abaixo aqui Da rocha matriz Vazio Sem água É difícil Furar um poço aqui Pra encontrar Alguma água É difícil Muito difícil Muito difícil E a água Tá ficando cada vez Mais difícil Por esse mundo aqui Certo Mas aqui é o açude Dos paulinos Pra você curtir No detalhe Em especial aí Os netos Os netos de Madinha Tereza Os bisnetos Mais os netos Que foram criados Por aqui Nas No beijo No beijo Da água Do açude Dos paulinos Que fez pesquis Que fez pescaria Que brincou De toca Tomou banho Aqui Isso é um lugar Especial Pra pescar De azor As pescarias Eram boas demais Aqui Uma traíra Super Gostosa Era bom demais Aqui Isso é uma relíquia Certo? Um abraço Olha Eu fiz questão De mostrar Pra vocês Essas Duas realidades Aqui É a represa É o finalzinho Da represa A água Dessa açude Dos paulinos Ele chega aqui Por aqui Assim Tá certo? Ele encheu pouco tempo A marca Tá meio apagada Mas a água Deve ser Nessa faixa Aqui de cima Certo? Aqui Tá bom? Deve ser aqui assim Olha Então Veja como é Aqui a represa Dela aqui em cima Essa é uma das Ele tem Dois afluentes Dois riachos Que abastecem ele Olha só O tamanho A terra Como é por aqui Daqui Até lá em cima É desse jeito A pior Olha o tamanho Da emburana Tá vendo? Ela Não cresce As plantas Aqui não crescem Olha a jurema Ali O tamanho Que tá a jurema Olha só Olha como é o riacho Aí subindo A catinga bruta Essa terra aqui Não produz nada A não ser Esse mato aí É tanto que As pessoas Nem Nem mexem Tá certo? Então Essa é a realidade Da represa Do açude Olha Mas quando você Vira Que provavelmente Com certeza Eu digo pra vocês Que eu vi Esse açude Ele rombado Quando ele rombou Em Em 74 Eu vi Descobrindo as pedras Ali no meio Do balde dele Então Essa realidade Dali Veja A diferença Dessa de cá Só por Devido ao açude O que é O esbarramento De água Agora Um esbarramento De água Você faz Com Com pedra Com cerca Com barragem Com balde De De terra Certo? Tudo que você fizer A terra agradece Há uma mudança Tá bom? Na realidade Então Minha gente Veja Que se não fosse Essa açude Aqui Isso aqui Quando é essa açude Um tempo Que ele foi embora Isso aqui Virou um deserto Um deserto Porque é bem Facozinho E eu vou mostrar Para vocês Ali do outro lado Uma espécie De pequeno deserto Que tem Na represa Ainda Dessa açude Na outra Correnteza dele Veja agora Eu estou aqui Em outro Pequeno córrego Que passa Por aqui Tá certo? Para dentro Do açude Dos paulinos Olha a qualidade Da terra Aqui Olha só Então Isso não Se produz Nada Aqui Olha E nem deve Ninguém desmatar Por quê? Porque a rocha matriz Está muito rasa Aqui Essa aqui Já é São fragmentos Dela Que está sendo Descoberto Então É uma terra Rasa Demais Demais Da conta Aqui Você vai ver É um pequeno Pequeno deserto Aqui Olha Por aqui Ele diminuiu Bastante Ele era maior Foi nascendo Mato Essas juremas Por aqui Está reduzindo Ele Da medida Que ninguém Tirar essas juremas Ele pode até Se acabar Né? Ou deixar De tirar Alguma terra Por aqui Olha Então Tudo Tudo isso aqui Os cactos Que você está vendo Por aí Tudo isso É proteção Para essa terra Aqui Para que ela Não vá embora Para dentro Do açude Para que o vento Não leve ela Para acolá Que termina Voltando também Para dentro Do açude Certo? Outras que Vai longe Para descambada Não volta mais Essa terra Né? Não sei se vocês Se alguém já pesquisou isso Mas que É Uma Uma terra daqui Ela poderá Ir na poeira Até com É Vamos dizer assim 100, 200 quilômetros De distância Essa terra Vai cair Ou mesmo Ou mais Ou mil quilômetros A poeira De um lugar desse Essa terra É muito fina Ela vai A longa distância Vai alimentar Outra terra Em outro lugar Da mesma forma Que essa aqui Recebe Que vem de outro canto Né? Assim Quanto mais próximo Do oceano Mais vai receber Menos terra Né? De outro canto Quem vai receber É o oceano Então Olha aqui A qualidade Dessa terra aqui Certo? Que faz parte Da bacia hidrográfica Do açude Dos paulinhos Olha Certo? Isso aqui Então veja Aqui essa terra Também tem uma facilidade Para o açude Toda água Que cai aqui É como A água Que cai no calçamento É batendo E escorrendo Porque a rocha matriz É rasa demais Na hora que a água bate Não tem onde Penetrar E essa água Se manda De mundo abaixo Né? Gerando o que? Mais erosão Porque quanto mais A terra frouxa Assim Mais rasa A rocha matriz Mas tem uma tendência De ter mais erosão São terras São pedras De muitos De muitos E muitos anos Por aqui Aqui tem um tijolo Um tijolo No meio das pedras Que deve ter sido Da construção De uma casa Que tem aqui Mais antiga Casa grande De Antônio de Souza Olha aqui A frutinha Isso é uma planta Do deserto Olha Onde ela Isso é o alimento Dos animais Que vivem por aqui E também É a semente É a multiplicação A multiplicação Da Da planta Né? Olha Vamos ver aqui O mais Bem A gente comia Aqui só também Que a gente Nem amanhecia o dia Com fome Comia o pinho Na frente Mas olha Como está Essa aqui Legal Legal mesmo Para a gente Outra ali Outra lá Tá certo? Esse cantinho Aqui a gente Vinha muito Parava aqui pertinho Vinha muito Porque aqui Tinha alimento A gente tirava O alimento Da boca Do passarinho Hoje está sobrando Porque até os pássaros Estão pouco Olha esse trecho ali Certo? Então aqui Bateu água Vai logo descendo Mas aqui Também é um local Intocável É um lugar Realmente De preservação Isso aqui Tá certo? Realmente De preservação Preservar É nem Olhar com os olhos feios Então É um lugar Que não pode tirar Uma planta É um lugar Que não deve Se tirar Nenhum cacto Desse aqui E ele vai subindo Por aqui Viu? Aqui Quanto você vai subindo Você vai encontrando Ele vai até A divisa da Paraíba Que deve Nesse aqui Nesse riacho aqui Deve ser uns Uns dois quilômetros Aí subindo A terra É toda Desse tipo Aqui Tá certo? Aqui tem um pequeno Barreirinho também Porque só é Pra que presta aqui? Quando a terra Quando há uma terra Suficiente Pra fazer O açude É fazer o açude O problema aqui É terra Pra fazer o açude Não tem terra Só está em algum cantinho Tem Mas quando faz o açude Descobre isso aqui Isso é todo forrado Desse lá Desse tipo de seixo É uma areia branca Que é uma mistura Dessa pedra Vermelha Com essa pedra Branca Então fica aquela areia Bem branquinha Que outro dia Mostrei pra vocês Aqui já tem um pouquinho Dela Tá? Olha Chega em candeia Esse tipo de areia Olha Olha aqui Então Essa realidade muda Essa realidade muda Quando você começa a olhar Por aqui E nós vamos chegar lá Muda quando a gente Começa a ver A represa Do açude dos paulinhos Aí você começa a ter Uma realidade diferente Aqui tem um murinho De terra Foi feito até Por máquina Não sei Talvez Até pra botar uma máquina Em cima De um caminhão É Agora espinho Tem bastante Por aqui Viu Aqui Ó A planta não cresce muito Ela não desenvolve São plantas muito antigas Morreram Nascer que a jurema morreu A jurema preta aí Porque a água A água vai embora Daqui A planta não resiste Olha a estrada como é Já é quase Pronta pra passar O asfalto E por incrível que pareça Às vezes atola Por aqui Quando chove Porque essa terra Embebeda muito fácil Então Eu vou chegando Pra você aqui No detalhe Na outra Correnteza Que chega Ó Passa Por aqui Um pequenininho Por onde o riacho Passa Você vai vendo Né E Vai descobrindo As pedras Tá Ele é mudo De canto É assim Mas Aqui ele já começa Na represa Do açude Aqui já tem água dele Quando o açude Enche Ele já vem água por aqui Já começou A ter um aterro por aqui Tá certo Após essas pedras aqui A água chega por aqui Então começa a amortecer Na água E criando Uma espécie de aterro Criando uma aterro aqui Isso aqui ó É cheio d'água Quando ele enche Tá certo Então o que é que foi feito aqui Jogou a coivara Dentro do Do riacho Por quê? A coivara também ajuda A sustentar a água Pra que ela não desça Né Pra lá Você tá vendo O riacho Vai descendo E ali você tem O açude Tá certo Não são riachos fortes Mas desce muita água Por esse motivo Eles sempre pegam Bastante água Porque a terra É muito rasa Desde a nascente Lá dos riachos Na divisa com a Paraíba Aqui em cima Né Pra aqueles altos ali Que é a que vem pra cá Muito embora Do outro lado Daquele alto ali Ainda Ainda é Pernambuco Mas essa água Do outro lado Daquele Daquele morro Ela vai embora Pra outro açude Que fica Lá Que a gente chama O açude do saco do pocho Que vai e passa No açude grande Aquela água Do outro lado Mas essa aqui Que você tá vendo A serra do Mucambo Lá na frente No detalhe Tá vendo Aqui De dentro do açude Dos Paulina Que eu tô Na represa Beleza E aqui Ele tá aqui Uma variação De Acho que Dois quilômetros Pra divisa Da Paraíba Né Que você vai ter Tanto pra ali O lugar mais perto É nessa direção Aqui Subindo O lugar mais perto Da divisa da Paraíba Bem encostadinho Acho que o lugar mais perto Da sede do município De Tiapetim O lugar mais perto Da Paraíba É aqui Né Daqui a Dois quilômetros Dois quilômetros e meio Por aí assim Você tem lá Também um detalhe Cultural Tá certo? Que é a cruz do cangaceiro Zezé Patriota É na represa Desse açude aqui É no início Da correnteza Desse Do açude dos paulinos Tá bom? Um lugar Da gente visitar Muitas pessoas Vêm visitar Que é uma história De um Cangaceiro famoso Era daqui Do Mucambo Ele foi muito conhecido Né Tem pesquisas É Universitária Né Com A história dele Beleza? Então aqui Fim pra você Aqui com a imagem Do açude dos paulinos Bem legal E a serra Acho que aquilo É a serra do tourão Lá por cima Tá? E a serra do